Mulheres Reais, o primeiro programa da temporada 2024, abrindo o mês de março, quando lembramos o Dia Internacional da Mulher. Entramos no terceiro ano da coluna, que virou podcast, foi reconhecida com prêmios. Mantém na pauta temas do cotidiano com o ponto de vista feminino, sempre com a Luciana Garbinha aqui conosco. Tudo bem, Lu? Bem-vinda. Tudo bem, Carol. Que bom estar de volta. Chegamos. E hoje com uma convidada especial, ela é mestre em filosofia política pela Unifesp, coordenadora de um selo editorial e um instituto para mulheres, professora da PUC de São Paulo, membro da Academia Paulista de Letras, de Jamila Ribeiro. Obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios e no programa. Eu que agradeço, Carol, Luciana. Um prazer estar aqui com vocês. Jamila, abrindo esse mês de março, o mês em que a pauta feminina acaba ficando muito em evidência por conta do dia 8, eu queria começar te ouvindo sobre a participação da mulher negra em cargos de liderança e na política, pensando nesse ano eleitoral também. Então, a gente teve o TSA anunciando que vai atuar com mais rigor contra a fraude à cota de gênero, por exemplo. Há poucos dias o Código Eleitoral completou 92 anos, o que garantiu às mulheres os direitos de votar e de serem votadas em todo o território nacional. Queria te ouvir, como é que você tem visto a evolução da participação da mulher negra, que representa 28% da população brasileira, então é o maior grupo populacional do Brasil, nesses postos que ainda são associados a um homem branco, hétero e mais velho? Bom, infelizmente ainda somos poucas nesses espaços. Se a gente for olhar... Claro, quando a gente fala de mulheres na política, no geral, são poucas mulheres. Se a gente faz o recorte para mulheres negras, esse número ainda menor ainda. Então, a gente ainda tem no Brasil uma baixa representatividade nesses espaços, e aí não é só quando a gente fala de executivo, de legislativo, quando a gente também fala de judiciário, de falar dois, três poderes em geral, a gente sabe ainda o quanto que somos pouquíssimas e quanto que esse debate precisa avançar muito. Por mais que a gente tenha tido avanços, e claro que a gente teve, a gente precisa mudar essas questões que ainda, por mais que tenham medidas, por exemplo, tem cotas nos partidos, 30% precisa ser por mulheres. Aí a gente tem o TSE fazendo medidas interessantes, tem que ter a paridade do fundo eleitoral, também agora para pessoas negras, que é uma ação mais recente. Mas por mais que a gente tenha isso, na prática a gente sabe que as coisas ainda não funcionam dessa maneira. Então o partido cumpre a cota dos 30%, mas será que essas candidaturas serão as candidaturas que de fato serão apoiadas financeiramente, terá mais apoio do partido, divulgação? Então, infelizmente não é o que a gente vê. Muitas mulheres que resistem e que saem candidatas, têm que sair com a ajuda da família e com muita dificuldade financeira e fazendo dívidas. Mas eu acompanhei de perto muitas mulheres que já tentaram para a política institucional e que passaram por todas essas dificuldades, porque não eram as candidaturas, vamos assim, eleitas pelos partidos, como as candidaturas fortes. Então, por mais que a gente tenha medida, a gente já não mudou a cultura. Mas essa cultura ainda é muito presente e muito arraigada. Você que estuda tanto isso, o que é possível fazer para mudar essa cultura? Ou para pelo menos começar a mudar? É a longo prazo, mas se a gente tiver, por exemplo, se a gente pudesse estudar isso nas escolas de maneira efetiva, e a gente sabe o quanto foi difícil, quando foi se votar gênero nos planos municipais de ensino aqui em São Paulo, no município, foi praticamente uma guerra. E as pessoas não compreendem que, na verdade, a gente não está querendo... Existem muitas fake news em relação a isso. O que a gente está querendo, gente, é ensinar que metade da população brasileira, que somos nós, construímos esse país. A gente não pode ser ensinada nas escolas como coadjuvante da história. A gente ensina desde cedo essas crianças a olharem para as figuras, como as grandes figuras, sempre como homens brancos. São essas as visões que a gente vai ter das pessoas que podem estar nesses lugares, como sempre homens brancos que fizeram grandes feitos. O Walter Benjamin, um filósofo que eu gosto muito, ele dizia que a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores. Se a gente não contar a história contra pelo, os vencedores nunca cessarão de vencer. E não cessarão de vencer porque eles vão ser... Essa é a imagem. E aí, quando a gente fala concretamente falando, são essas as pessoas que vão ter as oportunidades para ocupar esses espaços. Então, quando a Simone de Beauvoir fala que não quer discutir igualdade em termos meramente ilustrativos, mas sim concretamente, porque a gente tem que discutir concretamente qual é a realidade das mulheres concretamente. Para além de dizer, mas hoje em dia as mulheres podem tudo, as mulheres podem chegar nos espaços se elas quiserem. Mas concretamente, a gente tem um país que tem licença maternidade de quatro meses, seis meses em alguns casos. Licença de paternidade de uma semana. Então, a gente está dizendo, a sociedade está dizendo para a gente, o Estado, que a obrigação de cuidar dos filhos é da mulher, porque o homem tem uma semana. A gente deveria ter uma licença parental e muito mais longa do que a gente tem hoje. Aí, o que o Estado brasileiro está dizendo para a gente? Então, essa mulher, muitas vezes, ela vai pensar que se ela vai ter filho ou se ela não vai ter. Ela vai ter medo que isso afete a carreira dela ou não. A gente sabe quanto que isso afeta. Muitas vezes, ah, não te dei essa promoção porque você virou mãe, e aí você não vai poder viajar, você não vai poder acompanhar. Essas mulheres não têm uma rede, de fato, concretamente falando, em que elas possam. Não têm número de creches suficientes para que as mulheres de situações mais vulneráveis possam colocar os seus filhos nas creches. Muitas vezes, vai ser uma tia ou a irmã mais velha, uma outra mulher que vai ser onerada para cuidar dessa criança, para essa mãe poder ir trabalhar. Então, as pessoas não entendem a realidade concreta das mulheres. No Brasil, que é um país extremamente violento, é o quinto do mundo em assassinatos de mulheres, que tem um número altíssimo de violência sexual que acontece dentro de casa, a grande maioria dos casos. Então, sem essa análise verdadeira e concreta, que a gente não chega, não é porque a gente não quer, mas porque a gente parte de um lugar absurdamente muito mais desigual, e a obrigação do Estado criar políticas públicas para poder diminuir esses lugares de desigualdades, a gente vai ter muito mais dificuldade para chegar. E a gente precisa falar sobre isso abertamente, cobrar do poder público e, de fato, criar políticas que criem condições para que a gente possa estar nesses espaços. Eu tenho alguns dados aqui. A Rede Nossa São Paulo e o PEC vão divulgar, nos próximos dias, uma pesquisa fresquinha sobre mulheres que vivem na capital, mas não só. E um dos temas é a subrepresentação política. Então, em nível nacional, um recorte mostra que todas as cidades brasileiras, apenas 44 têm mais de 50% de vereadoras nas câmaras municipais. Tem um dado curioso, que é Floriano Peixoto, que fica no Rio Grande do Sul. É a cidade que tem a maior representatividade feminina no legislativo, que é 77%. É uma cidade de um novo, 1.700 habitantes, nove vereadores, sete mulheres e dois homens. Aí, já nas 26 capitais estaduais, as mulheres são subrepresentadas em todas as cidades. A Câmara de São Paulo é a quarta, com 23% de presença de vereadoras. E, em último lugar, está Campo Grande, no Mato Grosso, com 3,4. Então, meio que você já respondeu que, para a gente ter essa movimentação dentro dos partidos em incentivo dessas mulheres, isso acaba, de alguma forma, tendo que ser mudado culturalmente. A gente tem um letramento e uma discussão muito maior sobre a importância de mulheres em lugares de poder, lideranças, dentro da política, que tem avançado, ou pelo menos tem, em algumas bolhas, avançado mais do que em outras. E eu queria saber se isso, de alguma forma, você entende que vai transbordar nas eleições. E aí eu pego um caso específico que a gente viu no ano passado, que foi a cassação de um vereador aqui em São Paulo por uma fala machista, racista, aliás, e que talvez tivesse passado batido se não tivesse uma vereadora negra que falou, peraí, isso aqui não dá. E aí levou à frente esse tipo de luta. Então, a representatividade, nesse caso, acho que dá para a gente apalpar a importância dela. Mas, nesse panorama, do que deve vir nas urnas? Você acha que a gente realmente avançou ao ponto de isso transbordar? Que a população se sinta realmente, ou tenha se sentido falta de representatividade? É, eu concordo com você. Em algumas bolhas, sim. Eu acho que em algumas bolhas a gente tem conseguido falar mais sobre isso. E você trouxe de fato, né? Quando a gente tem ali uma mulher negra consciente e que acaba cobrando, muitas vezes os homens que estavam ali nem perceberam. Por isso que é tão importante que a gente esteja lá, porque a gente não quer ser só beneficiária de políticas públicas, e a gente quer ser formuladora de políticas públicas. A gente sabe o que a gente precisa. A gente sabe onde dói. A gente precisa estar, sentar nesses espaços para poder pensar isso. Eu acho que algumas bolhas, sim. Mas, por outro lado, a gente teve um avanço no Brasil muito grande de um discurso de ataque ao movimento feminista. A gente vive hoje uma realidade, sobretudo nas redes sociais, com as fake news, muito grande. A gente, às vezes, tem que explicar o óbvio nos espaços. Que, na verdade, nós, feministas, queremos direitos. acesso a direitos iguais, que a gente não odeia os homens. Até eliminar os homens. É, só alguns. E é muito difícil. E, às vezes, eu chego nos lugares e eu falo, gente, as pessoas não entenderam nada do que é movimento feminista, ou que mulher feminista é o direito de sair pelada. E eu falo, gente, não tem nada a ver. Porque também a gente vive num país que tem muita essa questão da sexualização das mulheres, infelizmente, de uma maneira muito forte. e que acaba passando essa ideia de que empoderamento feminino é você estar sexualizada. E, às vezes, você tem que explicar, não, não tem nada a ver com empoderamento isso, né? E quem que lucra com essa sexualização exacerbada das mulheres? Eu não estou falando aqui do direito individual da mulher fazer o que quer. Eu estou falando de um sistema que mantém essa imagem, sobretudo da mulher brasileira, né? A gente sabe quando viaja para fora, fala que é brasileira, automaticamente as pessoas acham que você está ali disponível, né? Então, a gente também tem que trabalhar por essa perspectiva. Então, é muito difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha. A gente tem que fazer trabalho de base. A gente precisa... Eu vou muito em escolas, coletivos. Não adianta a gente só falar para um grupo específico. A gente precisa entender como é que a gente fura essas bolhas. Como é que a gente fala com uma pessoa que acredita que ser feminista é ser malvada. E, às vezes, é difícil. falar com essas pessoas, mas é necessário. E, às vezes, acho que a gente que é de um campo mais progressista, às vezes, se fecha numa bolha ou trata todo mundo como imbecil, não vou conversar com essa pessoa e não entende a realidade concreta. Porque, ah, as pessoas acham que, muitas vezes, as pessoas que vão ter essa fala são só as pessoas da classe dominante. Não, gente. Vão nas periferias. Tem várias mulheres ali que vão reproduzir essa fala. Então, a gente tem uma ideia de um inimigo contra o qual a gente tem que combater e, às vezes, aquela senhora, ela tem essa fala porque ela está lá na periferia, ela é evangélica. E ela acredita naquela visão do lugar que ela frequenta, da igreja que ela frequenta. Porque política de identidade não é a mesma coisa que identidade política. Às vezes, a mulher pode ser uma mulher pobre de periferia, mas é evangélica. Então, ela se identifica com esse discurso por conta da religião dela. Às vezes, o cara é um homem gay, é um homem pobre de periferia que é homofóbico. Porque, muitas vezes, ele frequenta espaços em que aquilo ele se identifica politicamente, às vezes, com figuras políticas, públicas, por conta do discurso daquela figura. Então, por ele ser homofóbico, ele se identifica politicamente. Então, às vezes, as pessoas ficam, mas ela é mulher e é contra o direito das mulheres. Ele é negro, mas, gente, a gente está no Brasil em que as pessoas não recebem esse tipo de letramento nas escolas, em que há todo um projeto político de alas aqui no nosso país para retroceder esse debate, para ir contra essas políticas e, muitas vezes, a gente não compreende que aquela senhorinha ali do nosso lado é uma senhorinha que, a depender de como a gente chegar para falar com ela, ela vai absolutamente se apartar daquilo que a gente está falando. Então, as pessoas ficam no academic case ou usam uns termos que a população não compreende, que é uma coisa que também eu sou absolutamente contra. Às vezes, as pessoas me falam eu não vou falar determinados termos quando eu estou falando com as mulheres lá, como eu já fiz eventos no Grajaú, não porque as mulheres do Grajaú não compreendem e não são inteligentes, mas porque muitas daquelas mulheres com as quais eu estava falando não tiveram acesso de oportunidades para entrar determinados espaços. Ah, mas aí ela votou no fulano, então eu não vou falar com ela. Vamos compreender por que essa senhora votou no fulano sendo uma mulher periférica. Então, são várias camadas que tem ali e muitas vezes a gente acha que porque a gente acaba descartando essas pessoas por um lugar e o outro lado está fazendo o trabalho muito bem, né? Às vezes não existe espaço vazio, aí você chega na periferia uma série de pessoas vivendo em situações absolutamente indignas e aí você tem, sei lá, uma igreja que dá cesta básica e que isso cumprindo ali de uma maneira estranha, mas cumprindo o papel do Estado. Então, são várias camadas ali e eu acho que a gente precisa aprender a falar com a população. A gente precisa sair desse pedestal muitas vezes que algumas figuras se colocam, né? Intelectuais e falar com o povo, né? O que é falar com o povo? Como é que esse debate pode ser feito com as pessoas de uma maneira geral? Não, e é ótimo isso que você está falando porque toda essa confusão depois vai se refletir também na política, né? Porque às vezes a gente fala de representatividade feminina na política, mas não significa que as mulheres que estão, né? em cargos de maior poder vão também defender bandeiras que podem contribuir para você ter direitos iguais entre homens e mulheres. E generalizar isso e colocar tudo no mesmo balaio também é uma forma de minimizar, né? É, e até você se apresentar como anti-feminista às vezes é uma bandeira que pode te angariar votos, né? Muitos votos, né? E a gente sabe o quanto que alguns homens fazem uso disso, né? Ah, mas a gente tem uma mulher aqui, mas é uma mulher que está defendendo absolutamente todos os interesses deles. Então vale a pena apoiar porque está defendendo os nossos interesses. E é muito difícil, né? Porque não basta ser uma mulher ali. É tipo, que tipo de pauta de fato que essa mulher ela vai estar lutando, está lutando pela nossa emancipação ou para defender todo esse estado de coisas, né? E a gente tem visto muito isso nos últimos anos, né? Mulheres que defendem, que são absolutamente anti-feministas e que defendem pautas absolutamente retrógradas e que não são pautas que vão avançar, que vão enfim, para avançar o direito das mulheres. Então há muito cuidado com esses truques que vão sendo colocados que eles vão se apropriando muitas vezes desse nosso debate. Ah, mas ela é uma mulher e vocês estão contra ela. Eu não estou contra porque ela é mulher, eu estou contra aquilo que ela defende, aquilo que ela representa. E não é porque ela é mulher que ela vai representar a todas as mulheres, assim como os homens não representam todos os homens. E às vezes a gente se coloca uma cobrança também nas mulheres muitas vezes. Ah, mas ela não representa as mulheres, assim como, com certeza, o Lula não representa todos os homens no Brasil e o Bolsonaro também não representa. Então a gente sempre coloca isso nos grupos que já são discriminados, né? Mas eles são seres humanos assim como outros quaisquer, né? Vão, infelizmente, defender visões que muitas vezes não são visões e seriam visões que a gente acredita. ainda pegando a mulher como um gancho aqui para a nossa conversa, a gente está ouvindo a Djamila Ribeiro hoje aqui no Mulheres Reais, no seu livro Cartas para Minha Avó, você fala dessa inspiração das mulheres que você teve, muito próximo, sua mãe, sua avó, seu pai também, de alguma forma, você disse que ele ia te ajudar a estudar e te colocar ou se colocar politicamente na vida, mas a tua mãe te ensinou a andar de cabeça erguida. Qual que é o tamanho desse fardo e talvez dessa oportunidade da mulher negra especialmente alinhar conhecimento e coragem no impulso quase de obrigação, né? Para lidar com tudo isso. Se não for o combo completo, de alguma forma, pode sofrer mais. Se tiver conhecimento, não puder usá-lo. Se não tiver coragem, sem conhecimento. É um fardo, né? E a realidade da grande maioria, né? Das mulheres. Eu conheci tantas mulheres negras inteligentíssimas, mas que não tiveram oportunidade de estudar. E muitas que até conseguiram, mas adoeceram no meio do caminho psiquicamente, né? A gente precisa falar dos danos psíquicos que o machismo, o racismo causa. Você sempre tem que se provar que você merece estar ali. Às vezes, você é a única dentro daquele espaço. E ao longo da história, a gente tem tantas em relação a mulheres brancas e negras, essa questão do adoecimento psíquico, que só foi ser estudada muito mais tarde quando mulheres também puderam estudar e desenvolver estudos sobre isso, né? O que é essa histeria? Sempre colocar a mulher como louca, a mulher que não se encaixa dentro do que a sociedade espera que aquela mulher seja. Então, muitas de nós, mesmo com acesso, às vezes não consegue se manter dentro desses espaços porque é uma luta diária ter que lidar com tudo isso. E no caso da minha mãe, eu trouxe muito essa valorização do feminino nesse livro porque as pessoas sempre falavam muito do meu pai na minha trajetória. Ah, você chegou onde chegou porque o seu pai te incentivou a estudar e eu falava assim, mas a minha mãe foi igualmente importante e as pessoas nunca valorizavam o lugar da minha mãe porque minha mãe foi dona de casa. E eu falo, tá, mas meu pai me incentivou a estudar quem que lavou meu uniforme, cozinhou a minha comida, penteou o meu cabelo, me levou para a escola, né? Então, esse lugar do cuidado ele é absolutamente invisibilizado na nossa sociedade e a sociedade só funciona porque existe esse lugar do cuidado, né? Para o homem poder sair para trabalhar, alguém ficou em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa e como que esse lugar é invisibilizado. Então, eu também quis trazer esse lugar da minha mãe que é um lugar absolutamente fundamental para a nossa sociedade e que a gente desmerece, que é o lugar do trabalho doméstico, que é o lugar que minha mãe fez antes como trabalhadora doméstica trabalhando na casa de outras pessoas e depois dentro de casa cuidando dos próprios filhos. E o quanto que é um lugar ainda que a gente precisa falar, né? Um trabalho que não é remunerado, não é reconhecido, mulheres passam a vida inteira nesse lugar e que muitas vezes depois, sei lá, o marido quer separar e aí não vou dividir e a mulher ainda tem que, sei lá, numa certa idade às vezes da vida ter que lidar com situações absolutamente aviltantes. Então, acho que são várias essas camadas. Tanto essa mulher que está ali naquele lugar do trabalho doméstico que muitas vezes a gente sequer reconhece e essas mulheres que estão em determinados espaços mas tendo que matar um leão por dia, ter que lidar, provar que merece ouvir, às vezes fingir que não ouviu a piada do colega, ter que lidar com muito mais ódio porque a gente sabe que vocês têm um podcast então vocês sabem como é que é às vezes quando vocês têm opiniões que não agradam, não é mesmo? Então, como o ódio é muito maior quando esse sujeito é uma mulher ou é uma mulher negra falando, tipo, é como se fosse como elas ousam e às vezes eu recebo tanto, eu tenho PHD, né, em treta de internet e às vezes eu vejo algumas coisas e falo, gente, mas o fulano falou uma coisa similar, mas porque fui eu que falei pra todo esse alvoroço na rede social como se fossem as pessoas querendo me colocar na fogueira e destrua porque ela falou algo com o qual a gente não concorda. Então, é difícil, né, e eu só consigo fazer isso porque eu me cuido muito, eu tenho oportunidade, né, de me cuidar psiquicamente, espiritualmente, eu sempre falo isso pras mulheres, tem espaços em que vocês, fora daquele ambiente que você tem que matar um leão por dia, que você possa dividir as angústias, que você possa compartilhar as angústias, às vezes é um grupo de WhatsApp com as suas amigas, às vezes é a terapia. E até onde ser condensendente até quando você responder na carga que você gostaria naquele momento, mas ao mesmo tempo te desestabilizando. É, ou muitas vezes você pensando, né, eu tenho conta pra pagar, se eu tenho que, às vezes, né, eu queria falar alguma coisa pra essa pessoa. Então, por isso tem que ter um espaço que você possa ser você mesma, você botar tudo aquilo pra fora. Eu sei, eu tenho esses espaços, porque senão, de fato, eu não seria possível fazer o que eu faço sem ter esses espaços acolhedores em que eu posso dividir as minhas angústias. Às vezes é um grupo de... Eu chego no grupo com as minhas amigas xingar aquela pessoa que você quer xingar e fazer... E na minha terapeuta é muito, muito importante que a gente se cuide, porque não é fácil. Botar a cara a tapa numa sociedade como o Brasil, uma sociedade muito patriarcal. Agora, Djamila, isso que você falou da mãe, é interessante porque a mãe é a que vai estar em contato com os filhos, que vai criar aquela criança, né, que depois vai ser um adulto e que vai acabar muitas vezes reproduzindo coisas que ela teve em casa. Uma das colunas que a gente fez, né, Carol, era justamente sobre isso, como você não criar um filho racista. Me chamou a atenção porque eu estava fazendo várias pesquisas ali no Google e aparecia de tudo, assim, como você não criar um filho, até filho feio, como você não criar um filho feio, mas não aparecia essa pesquisa. Ou seja, não tem tanta gente pesquisando sobre isso, ou não tinha, né, quando eu escrevi a coluna. E a gente resolveu trazer essa questão, né, para a discussão. Como é que você faz num país que tem esse racismo estrutural para você não reproduzir, quando você cria uma criança, esse racismo, né? E eu queria te ouvir porque você tem o pequeno manual antirracista, né? Como é que, para todo mundo que está nos ouvindo, assim, como é que cuidados você tem que ter para você não reproduzir às vezes coisas que você nem sabe? Claro, assim, você é uma mulher negra, está mais presente, né? Eu sou uma mulher branca, talvez para mim não esteja tão presente algumas questões, né? Como é que a gente faz ao criar, qual é a responsabilidade que a gente tem que ter ao criar um filho para você não transmitir essas coisas que no final vão acabar sendo muito prejudiciais? É uma ótima pergunta. Eu acho que é primeiro o pai e a mãe se letrar, né? Isso é fundamental, até para poder ter condições de educar os filhos de uma outra maneira. É muito importante que as pessoas, quando eu falo se letrar racialmente, de fato, precisa ler sobre o tema, precisa ter, escutar, aprender a escutar, porque o sujeito que sempre foi acostumado a falar e tem dificuldade de escutar, entender o histórico do nosso país, o contexto do nosso país. Então, nas minhas palestras eu falo, não é possível que a gente não entenda, não saiba como cidadão brasileiro, qual é o histórico que o nosso país carrega, né? Que é o último das Américas a abolir a escravidão, quase quatro séculos de escravidão negra. O que isso significou para o nosso país em termos econômicos, para a população negra, que a escravidão foi a base da economia durante quase quatro séculos. Então, por que a mãe da população negra é pobre? a gente compreender que todos os estereótipos que são criados, porque a figura, que é a figura do vencedor é sempre o homem branco, a gente quase, pelo menos quando eu estudei, não era apresentado figuras negras para mim na escola, era sempre o negro como escravizado e também não contavam que os negros lutaram contra a escravidão, que existiram quilombos. Como que a gente conta essa história? Então, eu sempre falo, é importante que nós, como brasileiros, independente, se a gente é branco, negro, indígena, a gente precisa descobrir e aprender sobre a história do nosso país. E aí, quando a gente aprende, a gente vai compreender muitas das mazelas sociais que a gente tem hoje, inclusive a forma como a gente pensa, que a gente enxerga as pessoas negras, a gente é ensinado a reproduzir, a olhar para a pessoa negra com um olhar carregado de estereótipos. Então, a primeira parte é a desconstrução desse adulto, para entender e aí vai olhar, bom, num ambiente que eu vivo só tem pessoas brancas, então meu filho vai para a escola numa escola que só tem crianças brancas, como que a gente pode trazer esses temas para a sala de aula. Então, teve uma iniciativa muito legal na época da pandemia que era a escola antirracista que pais e mães se uniram de escolas particulares para estudar sobre essas questões, uma vez que não tinham muitas crianças negras nessas escolas e aí demandaram que a escola cumprisse a lei 10.639, que a gente tem uma lei que obriga o ensino da história africana e afro-basileira nas escolas, não são todas as escolas que seguem, então aí fica aí também uma dica, chega na escola, vocês estão cumprindo a lei 10.639? Essa lei é de 2003, e infelizmente tem escolas que não cumprem, que é ensinar de maneira transversal em todas as disciplinas, e esses pais foram ver se as escolas estavam fazendo, foram ler, formaram grupos de estudos para estudar sobre o tema, e aí eles criaram ações de cobrança para a escola, a gente quer que vocês contratem professores negros, não tem professores negros, as crianças precisam ser ensinadas por professores negros, isso é importante para quebrar com esse imaginário, criaram também um fundo para poder conceder bolsas de estudos para crianças negras, gosto de dar esse exemplo porque foram pessoas de escolas particulares, caras aqui em São Paulo, que entenderam a sua responsabilidade por uma educação antirracista na sua própria desconstrução e também de pautar ações dentro da escola do que poderia ser feito, e aí é muito importante que os pais estejam conscientes disso, porque sobretudo se você vive num mundo majoritariamente branco, não tem exposição de artistas negros, leva seu filho, vai ter contação de história sobre livros afro-brasileiros, leva seu filho lá para ouvir, porque ele precisa entender que o mundo não é só a partir dele, que existem pessoas negras construindo, elaborando o mundo, levar, comprar bonecas negras para meninas brancas, para meninos brancos, porque não, de você apresentar para eles referências de mundo que vem a partir de pessoas negras, indígenas, e sobretudo cobrar da escola, se você, enfim, dependente de ser uma escola particular ou pública, cobrar que de fato essa lei seja aplicada nas escolas, porque isso já faz muita diferença quando a escola trabalha isso no seu currículo. Muito bom, a gente está chegando Poderia ficar horas, né? Mas o tempo passa e a gente precisa agradecer a Djamila Ribeiro que participou aqui do Mulheres Reais nessa abertura do mês de março, dando esse panorama, pensando na mulher nesses espaços de liderança, de poder, de cuidado e na política também, que é um assunto que a gente vai tratar bastante nesse ano. vamos ver o quanto as promessas vão vir nesse sentido, né? O quanto a mulher vai entrar nesse debate público também no ambiente polarizado, porque aí você deixa de abordar questões mais regionais e aí você fica ali num campo de briga que nem sempre é produtivo para formar um eleitor. Djamila, muito, muito obrigada. Obrigada, Djamila. Foi uma honra. Prazer.